Dia 5 de novembro, dia 5 de novembro, a Passarela Show será palco da maior festa já vista no Jardim Gá. Gravação do DVD oficial do Forrozão, Beijo de Moleque. Diga 5 de novembro, dia 5 de novembro, a Passarela Show será palco da maior festa já vista no Jardim Gá. Gravação do DVD oficial do Forrozão, Beijo de Moleque, Impedível. E aí